Uma moradora do conjunto, Gustavo Giordano, está indignada com o estado da malha viária em frente à sua residência. Nós estamos vendo louco aqui, o que vocês estão vendo aí, a poeira, esse pó está demais para nós aqui. A turma dá gripe, a gripe nunca sara, porque o prefeito não liga e deve mandar arrumar, porque eu acho que aí ele também tem culpa. Porque ele tem que mandar os empregados deles fazer um serviço bem feito, não fazer uma coisa dessa aí, não é mesmo? Eles só fizeram para a metade. Explica para mim, aqui tinha buraco e o pessoal estava tentando tapar o buraco aqui. Eles tamparam aqui, vieram e fizeram, acho que estava tudo bem feito. Dois dias em diante já começou esse pó aí, porque eles só apanharam essas pedras com cimento, não pôs nada no meio e ficou esse poeirão aí. E quanto tempo faz isso? Vai fazer um mês já, tem um mês já que está fazendo isso aqui. Então antes a senhora sofreu com o buraco, agora a senhora sofre com o trabalho mal feito? Serviço mal feito. Você vê que ontem passado nós pintamos isso aqui, adiantou pintar isso aí, não adiantou. Está tudo chucho. Limpar a casa também? Ah, limpa, mas não resolve. Porque a casa, conforme a senhora vai pisando, parece que tem sebo, não sei o que, fica liso o chinelo da gente. Além da sujeira, o pó que sai do resquício que era para ser o asfalto ainda prejudica a saúde. A gente está pagando, uai. Quem pagou isso aqui? Não fizemos de graça. Vai ficar nessa? Acho que não, né? E tem gente que tem problema de respiração aqui, fica inalando essa poeira, né? Tem. Essa senhorzinha aqui que mora aqui nessa casinha aqui, ó, que é inquilina nossa, nossa, ela reclama demais. Porque ela já é bem de idade, já. Já tem bronquita, asma, essas coisas, tudo já viu, né? Ataca bastante para ela. O suízo vem lá no postinho, você fala que é por causa do pó, mas o que a gente vai fazer com isso aqui, né? Nada. O que a senhora acha dessa situação? Eles vêm dar um jeito, né, para nós. Era um favor que eles faziam, vêm fazer isso aqui, para tirar o pó para nós. Fazer um serviço bem feito. É, fazer um serviço bem feito, né? Porque não está dando, não vai viver nisso aqui. É, fazer um serviço bem feito.